Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, hoje estamos aqui no açude das queimadas aqui em Itaipaba, no Pacaju e Ceará pessoal, pessoal estou gravando esse vídeo para vocês são exatamente 7 e 10 da manhã, hoje dia 6 de abril, gravando esse vídeo para vocês para fazer esse registro aqui do açude das queimadas em Pacaju, pessoal, o açude aqui do Pacaju, certo, aqui não é a barragem do Pacaju, pessoal, aqui é o açude das queimadas na Itaipaba em Pacaju, pessoal, o açude começou a sangrar no dia 5 de abril, certo, começou a sangrar no dia 5 de abril, ontem já final de tarde para a noite, certo, e hoje dia 6 de abril estou fazendo esse registro para poder mostrar para vocês, tá bom, pessoal, vamos aqui devagarinho aqui até a parte da sangria onde está transbordando, vou bem devagarinho aqui, certo, para fazer esse registro para vocês, já tem bastante pessoas no local fazendo aquela pescaria tradicional, aquela pescaria de varinha, pessoal, certo, aquela pescaria de varinha, certo, descer devagarinho aqui, eu quero fazer aí pessoal, esse registro aqui bem na sangria que é para vocês verem, chegando pessoas pescando, está aqui a sangria aqui, a passagem molhada aqui do açude das queimadas, pessoal. E aí para lá também, meu irmão, você deve pegar uns camarãozinhos lá, olha que maravilha, pessoal, água descendo, ó. Lebrão, pessoal, a sangria aqui do açude está um pouco fraca, certo, mas ao longo do dia ela vai aumentando cada vez mais porque o açude continua recebendo bastante água, pessoal. O açude aqui das queimadas continua recebendo bastante água, vocês estão vendo assim um pouquinho fraquinho, mas ao longo, logo, logo ele vai estar aumentando aí a sua lâmina d'água, tá bom? Tá bom? Agora eu vou levar o drone um pouquinho mais na frente para poder fazer umas imagens mais a era aqui do açude, tá bom, pessoal? Tem um senhorzinho limpando ali, olha que legal, ó, tirando o lixo, tirando as coisas, ó. Vou levar até ele, vou mostrar para vocês, ó, não sei se ele já viu um drone, se ele vai se assustar, vou levar o drone até ele bem devagarinho, ele tá limpando com a foice, pessoal, ó, limpando, ó. Eu não sei como é que vai ser a reação dele, o cachorro já viu o drone, tá meio assustado. Tá limpando ali, tirando, tirando ali as coisas, ó, tô bem próximo dele, pessoal, não sei se ele já viu, ó, limpando, ó, não sei se ele já viu o drone ainda, viu não, que ele não olhou, né, vamos ver qual é a reação dele, ó, ele não viu o drone, ele não viu, pessoal. Ele não viu o drone, pessoal, vou falar para ele, agora ele viu, agora ele viu, ó, o drone, ó, agora ele viu o drone, agora ele viu o drone, ele não sabe o que ele faz com a reação dele, ele tá admirado com o drone, pessoal, ele tá olhando, ó, ele tá admirado com o drone, tá caçando quem que tá operando o drone, ó, é, ele vai continuar o trabalho dele, ó, pessoal, vamos lá, deixa ele limpar aí, vamos deixar ele limpar, né, vamos, ele já me viu, tá olhando para mim, ó, olha, olha pra cima, tá admirado com o drone, ó, deixa ele quietinho aí, vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que tá as ruídas queimadas, certo? Vamos fazer aqui umas imagens aéreas para vocês, da as ruídas queimadas que tá sangrando, começou a sangrar no dia 5 de abril, hoje dia 6 de abril, fazendo esse registro para vocês, certo? O senhorzinho ficou admirado com o drone, eu acho que ele nunca tinha visto um drone, não sei, pode ter visto, né, tá bom, pessoal? Aqui dá para ver que é a piscicultura, pessoal, olha só, criação de tilápia, Aqui é as queimadas, a surda das queimadas, olha que imagem bonita, pessoal, a surda das queimadas aqui no Pacaju e Ceará, pessoal, agora, levar o drone um pouquinho mais para cá, eu quero vir, vou levar o drone até um pouco distante, pessoal, para eu poder fazer as imagens vindo de lá, para mostrar para vocês, ficando as imagens muito bonitas, pessoal, as imagens lá vindo, voltando, fica muito bonita, né, e aí, eu quero ver. E lá no fundo que vocês estão vendo, pessoal, ali já é a barragem do Pacuti, a nossa barragem que eu sempre gravo para vocês, sempre eu gravando os vídeos, quem não viu os vídeos está aqui no canal, é só eu botar aí a suite Pacuti 2024, 2023, 2022 que você vai encontrar os vídeos que eu gravo aqui da barragem, a suite Pacuti 2024. E aí senhor, eu estava operando ele, era assim. Foi, está para lá ainda, é, o aviãozinho, né? Olha que imagem bonita aqui do Açude das Queimadas, pessoal, olha que imagem bonita do Açude das Queimadas, aqui em Pacajus. Essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Aqui do Açude do Pacajus, olha que imagem linda, pessoal. Pessoal, eu quero aproveitar esse momento para poder agradecer cada um de vocês que está aqui no canal, pessoal, muito obrigado. Tá bom? Os novos inscritos, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Ricardo Silva, apresento para vocês aí o canal Ricardo Nordestino. Tá bom, pessoal? Aqui eu gravo coisas do nosso Nordeste, tá bom? E agradecer também vocês que estão no canal desde o início aí, desde o meio do canal, pessoal. Muito obrigado também a cada um de vocês. Obrigado por vocês estarem tirando um tempinho para estar assistindo um vídeo aqui do canal, pessoal. Tá bom? Muito obrigado, galera. E o canal está chegando aí a 30 mil seguidores, 30 mil inscritos, 30 mil amigos. E se você está vendo o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui tem bastante conteúdo para vocês. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Tá bom que todos vocês estivam na paz de Deus. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.